Cuscuz, unição, tocou para o unição Unição, limpou um Limpou de novo, limpou de novo Tocou para o Bob, o Bob limpou Perdeu a bola O Bob tá correndo atrás do prejuízo Fabrício, Fabrício olhou Tocou para o unição, unição parou o jogo Deu uma pedalada, nossa, matou agora Nem eu sei o que ele fez Nossa, perdeu a bola